Qual que é a melhor maneira de se trabalhar na Copa do Mundo? Será que em todos os jogos é bom? Será que durante o jogo do Brasil, antes, depois, como que funciona? Eu quero trazer a minha experiência pra vocês em relação pra vocês tirarem o máximo, conseguir ganhar a maior grana possível durante a Copa e principalmente os jogos do Brasil, demorou? Pra você que não me conhece, meu nome é Ian Rocha, eu sou motorista de aplicativo desde 2016 aqui na cidade de Belo Horizonte. Comecei a receber perguntas sobre como que é trabalhar durante a Copa do Mundo, como que eu faço, qual a melhor maneira e eu vou passar a minha experiência aqui pra vocês porque eu já trabalhei durante a Copa e qual que é a melhor maneira e como que isso funciona, beleza? Simplesmente, o movimento, quando não tem jogo do Brasil, botem isso na cabeça, é movimento comum, movimento vai ser movimento de final de ano, que agora não parece que é movimento de final de ano, não sei se é por causa de Ubermoto, mas que tem decaído bastante, mas é um movimento comum. Durante os jogos da Copa do Mundo, que o Brasil vai jogar, a coisa muda um pouco de figura. Então eu recomendo que você trabalhe e aproveite o jogo, você vai entender melhor do que eu tô falando, porque é bem simples a estratégia. Durante o jogo do Brasil, lançou a bola, iniciou o jogo, o movimento já cai bruscamente. Eu diria que se o jogo vai começar às 14 horas, você tem ali até às 14h10 pra pegar algum tipo de movimento que sempre tem algum passageiro atrasado indo pra jogos. Começou o jogo? Cara, a cidade para, não adianta trabalhar. Você vai morrer esperando corrida e não vai conseguir trabalhar. Então o ideal é, vá assistir o jogo, aproveita. Recomendo que você trabalhe até antes do jogo, depois vá, perca aqueles 10 minutos, né, pra encontrar com o pessoal e assistir o jogo. E antes do jogo do Brasil, o bicho pega, gente. A galera, muitos trabalhadores tiram folga, recebem folga durante os jogos, né, nos dias de jogo do Brasil. Então o movimento da cidade é muito grande, é um dia excelente se ganhar dinheiro. Você consegue trabalhar o dia todo, até antes do jogo, muito bem. Principalmente nas últimas duas ou uma hora que antecedem o jogo, o movimento estoura e finalizou o jogo. Cara, volte a trabalhar, porque eu diria que ali, por volta de meia hora, após finalizar o jogo, já começa um movimento grande, a galera começa a se movimentar de novo. Então é um bom momento pra se ganhar dinheiro. E é claro que eu não posso deixar de falar o básico, o óbvio, porque o óbvio tem que ser dito. Fim de jogo, tá acabando o jogo do Brasil, cara, se posicione perto de bares e eventos, que é ali que vai estar todo mundo concentrado, é ali que você tem que estar pra ganhar mais dinheiro, pra pegar a tarifa dinâmica e tudo mais, demorou? E depois é um dia como se fosse um feriado que ninguém viajou. Vai continuar tendo movimento no dia todo. Basicamente é essa experiência que eu queria passar, porque eu tenho recebido bastante mensagem lá no Instagram perguntando sobre isso. Se te agregou, te ajudou, inscreva aqui no canal, dê seu like e mande esse vídeo pro seu amigo que pretende trabalhar durante a Copa, fechou? Abração, é nóis!